No vídeo de hoje eu dei uma passadinha aqui na Audi Center Sorocaba para explicar para vocês como funcionam as revisões do Audi HITRO. Você sabe exatamente o que é feito numa revisão de um veículo 100% elétrico da Audi? Isso a gente vai mostrar para vocês e tem mais também. Nesse vídeo nós vamos mostrar como é feito uma eventual manutenção da bateria desse carro. Já viu essa bateria aberta? Tudo isso você vai conferir agora nesse vídeo. E aqui já vai uma boa notícia porque quando você compra um Audi HITRO, olha que legal, as quatro primeiras revisões estão incluídas já na compra do carro. Você não vai pagar as revisões que acontecem de um em um ano ou de 10 em 10 mil quilômetros. Então isso é muito mais tranquilidade para quem adquire o modelo. Lembrando que o carro vem com quatro anos de garantia e a bateria tem uma garantia de oito anos. A primeira revisão do Audi HITRO tem que ser feita em um ano ou 10 mil quilômetros. Aquilo que ocorrer primeiro. Mas a gente sabe que um veículo 100% elétrico tem um processo construtivo muito mais simples do que um veículo a combustão. Afinal de contas você tem muito menos partes do ponto de vista de powertrain, sistema de propulsão do carro, quando comparado a um veículo a combustão. E isso simplifica muito as coisas no momento da revisão. Para vocês terem uma ideia, nessa revisão de 10 mil quilômetros são apenas dois itens trocados. O primeiro é esse aqui, o filtro do ar condicionado. Inclusive vocês estão vendo que ele é um pouco escurecido porque ele tem um sistema de carvão ativado. Além desse filtro, outra peça que é trocada é este recipiente, que ele é fundamental para absorver qualquer umidade adicional do sistema elétrico e essa umidade fica armazenada dentro desse copinho. Esse copinho é trocado a cada 10 mil quilômetros. E acredite, somente esses dois itens são trocados na revisão de 10 mil quilômetros do Audi e-tron. Eventualmente, na revisão de 10 mil quilômetros, pode ser necessário você fazer alinhamento e balanceamento. E esses itens não fazem parte da revisão obrigatória de fábrica, portanto eles são cobrados à parte. Mas aí no caso, você tem um valor de 280 reais aqui na Audi Center Sorocaba para poder fazer o alinhamento e balanceamento do Audi e-tron. A revisão de 20 mil quilômetros, também gratuita, mantém a troca dos dois itens que a gente já mostrou para vocês, né? O filtro de cabine do ar condicionado e também esse copinho. Além disso, tem uma novidade. Por quê? De 20 em 20 mil quilômetros, ou de dois em dois anos, o que ocorrer primeiro, você tem que trocar aqui o fluido de freio do carro. E esse fluido de freio também faz parte do item gratuito da revisão. Inclusive, aqui no Audi e-tron, a gente consegue ver que o fluido de freio fica aqui nessa porção. Inclusive, a gente removeu aqui a placa de proteção para vocês conseguirem ver esse compartimento. Mas é muito recomendável que você só faça qualquer inspeção desse fluido de freio e a troca somente na concessionária. Com 30 mil quilômetros, novamente em revisão totalmente gratuita, onde só são realizadas a troca de dois itens. Novamente, o filtro de ar condicionado da cabine e o potinho aqui que acumula toda a condensação do sistema elétrico. Com 40 mil quilômetros, voltamos aí a troca de três itens, né? 40 mil quilômetros ou quatro anos, o que ocorrer primeiro. Então, nós temos o filtro da cabine do ar condicionado, o potinho que acumula a condensação e novamente temos aqui a troca do fluido de freio. E essa revisão continua sendo gratuita. Ponto importante que não pode ser esquecido pelo cliente do auditro. As quatro primeiras revisões são gratuitas, mas é muito importante que o cliente respeite os 10 em 10 mil quilômetros ou um em um ano que ocorrer primeiro. Se ele não respeitar o prazo ou a quilometragem e quiser fazer a revisão, aí sim, a revisão será cobrada. E o preço da revisão está disponível sob consulta aqui na Auto Center Sorocaba mediante a não realização no período correto. A título de curiosidade, aqui no motor, quando a gente também tira a capa protetora desse lado, você consegue ver aqui um reservatório. Esse aqui é do sistema de arrefecimento, porém, ele vem lacrado de fábrica. Você tem um lacre aqui, ou seja, não é para ser mexido nesse reservatório. Em todas as revisões, o pessoal da concessionária faz uma inspeção para ver se esse fluido está no nível certo. Se houver algum problema mecânico, esse fluido pode descer e aí parte desse fluido cai dentro daquele copinho que eu mostrei para vocês. Somente quando acontece um problema mecânico, aí sim, você precisa completar aqui o fluido de arrefecimento, mas como ali existe um lacre, somente na concessionária isso pode ser feito e se o carro apresentar esse problema mecânico, claro, isso faz parte da garantia do veículo e o fluido de arrefecimento e o conserto não é cobrado do cliente. Mas fica uma doida, são somente esses itens que acontecem nas revisões de 10, 20, 30 e 40 mil quilômetros. Então, existem outros itens de desgaste, como por exemplo, pneus ou até mesmo palhetas do para-brisa. Entretanto, por serem materiais de desgaste, eles são inspecionados nas revisões e é visto se tem ou não a necessidade de troca. E claro, todo material de desgaste, como esses por exemplo, são cobrados à parte e os preços vocês podem consultar sem nenhuma dificuldade diretamente com a concessionária Auto Center Sorocaba. Como eu falei aqui no começo desse vídeo, o Audi e-tron tem 4 anos de garantia e 8 anos de garantia para a bateria. Mas e se eventualmente apresentar algum problema na bateria? É possível fazer a manutenção? Sim. E eu vou mostrar para vocês agora como é feita essa manutenção, claro, mais uma vez em garantia. Hora da gente conhecer a tão famosa bateria do Audi e-tron. Essa que tem 95 kWh de potência máxima mais 89 kWh de potência utilizada. Pois bem, é essa bateria aqui que vocês terão ver. São 36 células células de aproximadamente 11 volts cada uma. A célula é esta peça aí que parece, digamos assim, uma caixa de sapato. E essas células são colocadas todas em série. Então, essas células colocadas em série é que formam justamente a potência máxima da bateria e a tensão máxima trabalhando perto de 400 volts. Esta bateria aqui, ela está aberta. Por quê? Ela está passando por uma manutenção em garantia e ela tem dois níveis. O nível 1, que é essa parte de baixo, e o nível 2, que é aquela parte superior, onde existe uma complementaridade de baterias justamente para aproveitar o máximo de espaço disponível para você ter autonomia no carro. Não é em qualquer lugar que você pode fazer a manutenção dessa bateria. Por isso, vocês estão vendo esse guarda-corpo aqui para isolar as baterias, uma vez que elas têm alta tensão. Aliás, aquele conector laranja ali que está com a fita em cima é justamente o ponto mais crítico, que é ali que vai a conexão onde você tem aí os 400 volts da bateria. Mas olha só, quem controla o liga e desliga dessa bateria é esta outra peça aqui. É como se ela fosse o grande disjuntor da bateria. E essa peça, ela faz várias coisas. Além de ligar e desligar a bateria e fazer essa conexão com os motores elétricos, essa peça também consegue medir o estado da bateria. Uma das coisas muito legais é se a bateria está completamente estanque. Vocês já me ouviram dizendo no canal que veículos 100% elétricos têm menos problema com áreas inundadas. Por quê? Porque o sistema elétrico é totalmente estanque, muito bem vedado. Aqui a gente consegue ver isso. Vocês estão vendo aqui na borda da bateria, tem um produto preto viscoso. Mas quando a gente olha aqui a tampa da bateria, a tampa está aqui. Esse produto aqui, ele é grudento, é um tipo de uma cola bem viscosa. É ela que garante a estanqueidade desse sistema. Inclusive, quando essa bateria for montada, ela vai ser submetida a um teste de pressão positivo. Ela vai ser pressurizada durante algum tempo para ver se não tem nenhum vazamento. E isso vai garantir que ela vai funcionar corretamente. Mas olha, toda vez que o carro é ligado, é essa peça que faz esse teste de estanqueidade na bateria. Se tiver uma falha no teste de estanqueidade, o motorista vai ser avisado. E para que isso? Para evitar que qualquer tipo de água ou qualquer outro produto se infiltre na bateria e cause um problema. Também já mostrei para vocês que o Audi HITRO tem um sistema de arrefecimento da bateria, que pode servir tanto para resfriar como aquecer a bateria de acordo com a temperatura externa. E aqui a gente consegue ver isso. Essa mangueira que vocês estão vendo aqui é justamente por onde entra o líquido radiador que faz o arrefecimento. Só que olha só, essa mangueira não tem contato, digamos, direto com as células de bateria. As células de bateria são colocadas sob uma placa de metal e essa placa de metal é por onde circula essa água que faz ou aquecimento ou resfriamento das células da bateria. Olha só, essa bateria para funcionar ela tem que ter um controle muito específico eletrônico. Por isso, vocês estão vendo essa pecinha preta aqui na parte superior? Cada pecinha dessas é uma espécie de controlador onde ele gerencia três células da bateria. As células são justamente essas caixas aí que tem esse tom em alumínio. E isso é muito importante para você saber o nível de cada célula, porque não pode haver um desbalanceamento de tensão entre as células. Todas elas têm que estar com o mesmo nível de tensão para o funcionamento correto do veículo. Essa bateria aqui que vocês estão vendo abertas é justamente por um processo de manutenção em garantia. Afinal de contas, a bateria tem oito anos de garantia total. E o que está sendo trocado na bateria é justamente um controlador desses aqui, que apresentou falha de funcionamento e aí ele precisa ser substituído. Mas o detalhe, quando isso acontece no carro, o carro não fica completamente imobilizado. Ele entra num modo de proteção que ele continua rodando, porém não com toda a potência que ele tem, mas é o suficiente para você, por exemplo, chegar na concessionária com o veículo. Ponto muito importante, a manutenção dessa bateria aqui, pessoal, está sendo feita por causa do módulo controlador. Nenhuma célula aqui deu problema. Mas olha só, se eventualmente ocorrer um problema de célula, a bateria do e-tron não precisa ser trocada por completo. Será trocado apenas a célula ou as células que apresentarem o problema. Isso, inclusive, quando termina a vida útil da bateria, também acontece. Não são todas as células que estão com problema. Dessa forma você tem a manutenção parcial da bateria e depois dessa manutenção ela fica plenamente funcional. E onde essa bateria vai no Audi e-tron? Por isso que eu estou aqui embaixo. Ela ocupa praticamente todo o piso do carro, desde a frente até a parte traseira. Sabe aquele nível 2 da bateria? Ele entra aqui nesse espaço, que fica sob o banco traseiro, justamente para dar maior autonomia ao veículo. E aqui na frente a gente tem os conectores elétricos, inclusive daquele módulo de controle da bateria. Agora, curiosidade, esse carro tem tração integral aí nas quatro rodas. Vocês estão vendo que não tem o eixo cardan. Por quê? Tem um motor elétrico aqui atrás, que como vocês estão vendo já vai ligado praticamente diretamente nas rodas. E aqui na frente a mesma coisa, outro motor elétrico que vai ligado aqui na frente. Então são dois motores elétricos independentes, gerenciados de forma eletrônica. Também já disse para vocês que carro 100% elétrico tem muito menos manutenção do que um carro a combustão. Afinal de contas, ele não vai ter filtro, não vai ter vela, não vai ter óleo. Mas existem manutenções que precisam ser feitas. E dentro da bateria, por mais estanque que ela seja, pode haver algum tipo de condensação. E aí o que que acontece? Essa condensação dentro da bateria é armazenada nesse potinho aqui. Se houver a condensação, ela fica armazenada aqui. E cada vez que o carro faz revisão, esse é um dos itens que é observado para ver se está tudo em ordem com a bateria e com o sistema elétrico. Existe uma segunda função importante desse potinho. Eu não mostrei para vocês que a bateria tem um sistema de arrefecimento que usa ali justamente o líquido com etilenoglicol? Pois bem, se ocorrer algum tipo de vazamento desse líquido de arrefecimento dentro da bateria, ele vem parar também aqui dentro deste componente. E dessa forma, no momento da revisão, vai ser percebido que está ocorrendo um vazamento na bateria, o que pode ser algo grave. A bateria do Audi e Tron pesa impressionantes 700 kg. Por isso, são necessários equipamentos especiais para fazer essa manutenção. Como por exemplo, este elevador, que é um tipo de carrinho também. Ele tem a capacidade máxima de 1.200 kg. E este carrinho, ele precisa entrar sob o veículo nesta posição aqui, para que a bateria possa ser içada e colocada no seu lugar correto. Inclusive, o elevador de veículo 100% elétrico não pode ter aquela barra aqui no meio, para não obstruir justamente a passagem desse carrinho. Como vocês viram, a manutenção da bateria do Audi e Tron é possível, onde você não precisa trocar todas as peças, somente aquelas que dão problema. E isso é feito no Brasil, dentro da concessionária. No caso aqui, nós estamos na oficina da Audi Bexp, que fica aqui em Alphaville, ou seja, a Audi Center Alphaville. Mas antes da gente concluir esse vídeo, vou dar mais algumas dicas importantes a respeito do Audi e Tron. Claro, é um carro muito avançado tecnologicamente. Durante as revisões, normalmente são feitas atualizações de software. Assim como acontece no seu smartphone, ou até mesmo no seu laptop, aqui não é diferente. E essas atualizações são feitas exclusivamente na concessionária. Essas atualizações preveem melhorias contínuas do sistema operacional do carro, que incluem diversas coisas, até mesmo os sistemas de assistência à condução. Por isso, é muito importante não perder a revisão do carro. Outro detalhe, vocês perceberam que a manutenção de um carro 100% elétrico é bem mais simples do que um veículo a combustão. Mas se eventualmente você tiver que fazer algum tipo de serviço, aqui na Audi Center Sorocaba, você consegue parcelar todos esses serviços em até seis vezes no cartão de créditos sem juros.